Olá, tudo bem? No vídeo passado eu te apresentei o plano de gastos conscientes e eu te disse que no vídeo seguinte eu daria algumas dicas para você controlar os seus gastos livres. É exatamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou te apresentar três dicas muito simples para você controlar os seus gastos. Então, em primeiro lugar, a dica simples número um. Quando você tiver vontade de comprar algo, coloque uma lista e espere por três dias. Por quê? Depois de três dias, muitas vezes, se aquela compra não for útil para você, se for uma coisa sem importância, você vai desistir da compra. E por outro lado, se for alguma coisa importante, depois de três dias você vai continuar querendo comprar aquilo. Então você vai realizar essa compra. Essa dica é muito simples, faz com que você evite muitos gastos desnecessários. Então você pode ver alguma coisa ali e falar, vou comprar isso agora. Mas você espera três dias, nesses três dias você reflete melhor, pensa bem e fala, não, realmente eu não preciso disso. Essa técnica é simples e com ela você pode evitar muitos gastos desnecessários. Agora vamos ver a segunda dica. Dica simples número dois. Pesquise na internet ou em lojas, se comprometa a buscar mais informações antes de comprar algo. Gaste alguns dias. Pode acontecer de você acabar achando uma promoção ou então, o que é muito comum, pode deixar a compra para depois. Essa dica é muito parecida com a primeira. Às vezes você deixa para pesquisar melhor, olhar na internet em várias lojas ou então mesmo em lojas físicas. Aí você pode descobrir uma promoção, você pode então achar um lugar mais barato. Ou então, também o que é comum, pode ser que depois de um tempo fazendo a pesquisa, você decida que não precisa daquele bem e desista da compra, igual na dica número um. É o exemplo do meu celular. Quando eu fiz a troca de celular da última vez, e olha que eu costumo guardar um celular por quatro anos, mais ou menos, eu fiquei alguns meses procurando. Eu não tinha pressa de trocar meu celular. O anterior estava ficando ruim, mas ainda funcionava. Então, eu fui procurando, procurando, eu estava vendo um celular que custava R$ 1.400,00. Mas eu fui deixando, fui deixando. Depois eu encontrei um celular superior, que custava mais de R$ 2.000,00, e uma promoção por R$ 1.200,00. Então, quer dizer, pelo fato de eu ter esperado por meses, eu acabei pegando um celular melhor do que eu queria, e por preço mais baixo do que aquele celular que eu estava procurando. Essa é uma dica muito interessante. Agora, vamos ver a terceira dica. A dica simples número 3 é o sistema de envelopes. Essa também é uma dica do Hamit 7. Lembra-se do vídeo anterior, do Roberto, que ganhava R$ 4.000,00 por mês? O Roberto, ele tem R$ 800,00, de acordo com aquele sistema, para ele gastar com seus gastos livres. Jantar, cinema, roupas e sapatos. E como é que funciona o sistema de envelopes? É o que eu vou apresentar agora. Você escolhe os envelopes de acordo com os gastos que você faz. Quais são os seus gastos livres mais comuns? Você gosta de sair? Você gosta de comprar roupas? O que você gosta de gastar? O seu dinheiro? Então, faça um envelope para cada tipo de gasto que você costuma ter. No exemplo do Roberto, ele tem três tipos de gastos. Ele gosta muito de sair, ele vai ao cinema, ele sai para jantar, vai em barzinho, esse tipo de coisa. E ele estabeleceu que vai gastar R$ 400,00 por mês com esse tipo de gasto. Em segundo lugar, ele gosta de comprar roupas. E ele estabeleceu que vai gastar até R$ 200,00 por mês com roupas. E outros gastos gerais que ele costuma fazer, comida, às vezes ele compra alguma coisa, esse no supermercado, os R$ 200,00. Então, você pega os seus R$ 800,00 que você tem para gastar e coloca em cada envelope. Ao longo do mês, você vai gastando esse dinheiro. Então, você vai sair, você vai lá no envelope, pega aquele dinheiro e vai e gasta no restaurante, no cinema. Você vai comprar uma roupa, você tira o dinheiro do envelope. E o que acontece se acaba o dinheiro de um envelope? Então, nesse caso, você vai fazer o seguinte. Suponha que você acabou o dinheiro de roupas e você ainda quer comprar uma roupa que custa R$ 100,00, por exemplo. E você tem ainda dinheiro para sair, R$ 200,00. Você pode tirar R$ 100,00 do envelope e passar para o outro. Nesse caso, você vai ficar com R$ 100,00 em cada envelope para você gastar ainda. Agora, quando acabar tudo, você não pode gastar mais naquele mês. Então, enquanto você tem dinheiro em algum envelope, você pode transferir de um para o outro. Então, você não vai mais sair, mas você quer comprar uma roupa. Você tira o dinheiro do envelope de sair e coloca no de roupa. Ou então, você tem algum gasto extra e você ainda tem dinheiro sobrando em algum envelope. Você pode fazer esse gasto extra. Mas, a partir do momento que acabou o dinheiro dos envelopes, você não pode mais ter gasto extra naquele mês. Agora, só no mês que vem. Isso é muito importante seguir. Mas tem uma exceção. Se surgir algum gasto inesperado, neste caso, você pode recorrer à reserva do ano. Se você não sabe o que é a reserva do ano, eu sugiro que você assista o vídeo anterior, que eu vou te mostrar aqui no final deste vídeo. Então, por exemplo, se o seu carro quebrou, furou um pneu, deu algum problema na sua casa e você precisa fazer o gasto. Neste caso, você vai ter feito uma reserva, que eu mostrei no vídeo anterior, e você vai recorrer a essa reserva. Você não vai mexer com outro tipo de dinheiro. O envelope acabou, acabou. E o que você achou dessas técnicas? Você acha que você consegue levá-las no seu dia a dia? Você acha que consegue cumpri-las? São dicas muito simples que você pode colocar no seu dia a dia e que podem ser dicas muito poderosas. Então, faça o teste, compre os envelopes, coloque o seu dinheiro e veja se funciona para você. Cada pessoa vai ter uma técnica que funciona melhor, então existem muitas técnicas que você pode adotar no seu dia a dia e essa é uma delas. E se você ainda não viu o vídeo anterior, clique aqui para assistir. E inscreva-se também no nosso canal. Obrigado e até o nosso próximo encontro. E até o próximo encontro.